Localizada 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 LLES Eu estou te abençando Nago Benitala Nago Benitala Na gombe de sala, gostou banchi paredes Mere laghi sorgo a vada, douti mazaricchi Mere laghi sorgo a vada, douti mazaricchi paredes Dime maia garancu, dime maia paracu Dime rossata painamane, jundi era moracu Dime maia garancu, baca pugarice Ahoi, baca pugarice Ahoi, baca pugarice Hukarizana 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 Dime maia garancu, dime maia garancu Dime maia garancu, dime maia paracu Hukarizana Hukarizana Dime maia garancu, dime maia paracu Dime maia garancu, dime maia garancu Dime maia garancu, dime maia garancu Dime maia garancu, dime maia garancu Dime maia garancu, dime maia garancu